Boa tarde, Deus abençoe o seu dia grandemente, muitas coisas boas tem Deus para fazer na sua vida. Eu creio que o desejo de Deus, que é teu pai, é o melhor para você. Deus tem o melhor, Deus quer mudar a tua história. Amém? Amém? Quero te convidar a orar o Salmo 91 comigo. Vamos colocar propósito e se você já colocou o seu propósito, vamos orar por ele. Se você ainda não colocou um propósito de fé no Salmo 91, eu quero te convidar a colocar esse propósito. Nós vamos orar com fé sete dias e eu tenho convicção que Deus vai te responder nessa campanha do Salmo 91. Se você já colocou, não tem problema, vamos continuar em oração. Coloque aqui embaixo nos comentários o seu propósito de oração de hoje. Se você já tem campanha, coloque. Se você vai iniciar hoje, coloque aqui embaixo nos comentários. Por que você vai fazer essa oração no Salmo 91 comigo? Muitos fazem por uma doença impossível, um câncer, uma depressão, outra uma enxaqueca. Tem outros que fazem pelo filho que está nos vícios, outros fazem pelo casamento que está arruinado, outros fazem pela vida financeira porque está difícil, porque a empresa faliu, não está indo bem, porque está com dívida. Então, coloque o teu problema e eu tenho convicção que o doente vai se levantar e vai ser curado. Que a situação financeira vai ser uma situação de bem, de prosperidade, de abundância. Eu creio em milagres. Amém? Então escreve aqui nos comentários que também eu quero orar pelo teu propósito. Também fique à vontade para colocar o nome dos seus familiares. É muito importante orar pela família. Seja um intercessor pela tua família, né? Então nós temos que orar para manter a nossa família de pé, protegida e guardada pelo Senhor. O Salmo 91 é um Salmo de guerra. É um Salmo que nós vamos lutar pela nossa casa, pelo nosso objetivo. Ele é um Salmo também de proteção. Ele nos protege, protege a nossa casa, protege a nossa família. Ele, esse Salmo também, faz Deus olhar para nós e responder a nossa oração quando a gente invoca com fé. Então nós vamos invocar o Senhor com fé, o Senhor, o nosso Deus, em nome de Jesus, com fé, através desse Salmo. Amém? Vamos orar agora. Ore comigo, repetindo as palavras, se você puder. Se não, só na sua mente, para que você tome posse da promessa que está no Salmo 91, sobre cada versículo. Agora, prepare o seu coração. Vamos orar o Salmo 91. Repete comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás e verás a recompensa do ímpio. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma vai chegar na tua tenda. porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poloem e retiro alto. Porque conheceu-o no nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei. E o glorificarei. Fartaloei com a hongura de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Diz aí, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu quero falar hoje sobre o versículo 2 do Salmo 91. Que diz assim. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. O grande segredo do Salmo 91 está aqui. Fazer de Deus o nosso Deus. O único Senhor da nossa vida. Colocar a nossa confiança nele. Fazer dele o nosso socorro. O nosso refúgio. A nossa fortaleza. Porque o refúgio é por um momento. A fortaleza é aquela inacessível. Que ninguém vai te tocar. Então, ele é temporário. Ele é eterno na nossa vida. Nós confiamos nele. Fazemos dele o nosso Deus. Está aí o segredo. Faça do Senhor o nosso único Deus. Deus, creia sem duvidar. Deus é grande para fazer milagre na sua vida. Eu creio que você vai viver maravilhas através da oração do Salmo 91. Daqui um pouquinho nós vamos orar o Pai Nosso. E vamos também fazer a oração forte. Mas eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal. Você que não é inscrito e que necessita de um milagre. E diz assim, eu quero acompanhar. Eu quero fazer essa campanha, essa corrente de fé durante esses sete dias. Eu quero entrar em propósito. Se inscreva agora no canal. Aqui embaixo. A palavra é inscrever-se. Eu gostaria que você clicasse. Em seguida vai aparecer o símbolo de um sininho. Escrito a palavra todas. Clique em cima. Pronto. Inscrever-se. Símbolo do sininho. A palavra todas. Você está inscrito no canal. E a partir de agora você vai receber no seu celular essas orações diariamente. Para que você não quebre essa campanha de fé. Aproveite e já deixe aqui embaixo o seu gostei. Quando você faz isso, você avisa para o YouTube que essa oração é importante para você. E que ela pode enviar também para outras pessoas. Amém? Eu creio em milagres. Você crê em milagres? Então, agora vamos orar juntos. O Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E essa oração é uma oração completa. Ela é a oração que nós reconhecemos o Senhor. É a oração que nós pedimos que a vontade de Deus venha sobre nós. Que o Senhor supra a nossa necessidade. Que nos perdoe e nos ajude também a perdoar. Que nos livre de toda tentação do inferno e do mal. E nesse final nós rendemos toda a glória para o Senhor. Então, vamos orar o Pai Nosso. Repete comigo as palavras. Se você puder. Se não, repete na sua mente. Amém? Vamos lá. Pai Nosso. Que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. E o poder. E a glória. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Senhor. Supra todas as nossas necessidades. Mais que isso esteja conosco. Na nossa casa. Na nossa família. Que não falte paz. Que não falte alegria. Que não falte união. Que não falte a tua presença no meio de nós. Senhor, eu quero entregar essa pessoa e essa família em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém? Agora nós vamos para a oração forte. A oração para quebrar o mal. A oração para dar realmente o livramento de todo o mal. Durante essa oração. Eu não gostaria que você repetisse as palavras não. Eu gostaria que você só recebesse. Só ouvisse e tomasse posse dessa oração. Eu gostaria que você pensasse no teu problema. Aquele que você escreveu aqui no comentário. Se é a separação dos seus pais. Se o casamento não está bom. Se tem alguém doente. Se você tem alguém doente. Se você tem algum problema. Então eu gostaria que você pensasse nisso. Para agora eu orar por você. Se puder feche os teus olhos. Abre só os ouvidos para ouvir essa oração. Amém? Em nome de Jesus. Eu passo com poder e autoridade do alto da cabeça. A planta dos pés. Eu quebro agora todo o mal. Seja quebrado. Destruído. Toda doença nos ossos. Na carne. Nos órgãos. Na pele. No nervo. Aonde tiver. Larga essa pessoa agora. Em nome de Jesus. Espírito de briga. Desconfiança. Chai dessa casa. Desse casamento. Esfriamento. Chai daí. Chai desse casal. Em nome de Jesus. Chai. A divisão e a briga dessa casa agora. Em nome de Jesus. Eu quebro agora. Todo o mal. Toda a palavra. Toda a maldição. Dessa vida. Dessa casa. Dessa família. Seja destruído. Eu repreendo e ordeno agora. Pega o que é seu. Pega o que é seu. Depressão. Tristeza. Chai daí desse coração. Chai desse quarto. Dessa cama. Todo o poder das trevas. Seja agora amarrados. Desfeitos. Toda a obra de feitiçaria. De macumbaria. Tudo que foi feito. Na encruzilhada. No chemicério. Tudo que foi despachado. Na mata virgem. Na pedreira. Na cachoeira. Eu quebro agora. Eu destruo. Tudo que foi feito. Que seja quebrado. Em nome de Jesus. Eu revolvo. Essa maldição. No mundo espiritual. E eu quebro. Destruo. E ordeno. Em nome de Jesus. Todo o mal. Do maior ao menor. Do mais fraco ao mais forte. Dessa vida. Dessa família. Dos caminhos dele. Dos caminhos dela. Em nome de Jesus. Pega o que é seu. Saia. Em nome de Jesus. Saia. Pra nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Respira fundo. Receba agora o alívio. Seja livre. Seja curado. Deixe teu mal. Seja abençoado. Agora por Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fale amém. Que assim seja. Amém. Glória a Deus. Toma posse. Dessa oração. Toma posse. No salmo 91. De todas essas bênçãos. Seja sobre você. Sua família. Sua casa. Fica firme. Na corrente de fé. E agora. Eu gostaria de pedir. Que você compartilhasse essa oração. Com sete pessoas. Pode ser hoje. Com sete pessoas da sua família. Porque hoje o Senhor gerou. No meu coração. Na minha vida. Sobre a família. Sobre a tua casa. Sobre seus familiares. Nós temos que orar por eles. Então se você não consegue orar. Enfie essa oração. Pega aí. No WhatsApp. Compartilhe agora. Compartilhar. O WhatsApp. Todos os seus familiares. Todos. Todos. Não deixe ninguém de fora. Proteja eles com essa oração. Então compartilhar o WhatsApp. Para toda a sua família. Para que eles sejam alcançados. Por Deus. Você está fazendo a sua parte. Deus vai te abençoar por isso. Amém? Deus abençoe. E guarde a sua vida. De todo o mal. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.